Eu vou recitar uma poesia que eu fiz pra mim. É o nome da poesia. Você viu que vai ser egoísta? Fiz pra mim. Os outros, quem quiser que faça, sou eu. Acontece que essa eu sei recitar, né? Eu tenho muitas outras poesias, mas que daí eu teria que ler. Então, não... Você teria que ler. É, porque eu não sei decorar. Bom, então eu vou passar o microfone pra Edir, pra gente ouvir a poesia, a literatura de Botoquena. Eu sei que dentro de mim tem sentimentos demais. Palavras de um coração leal, que vão comigo até o fim. Pois eu sei que sou assim, desde que Deus me criou. Por isso, cantando eu vou, seguindo o destino meu. Quem sabe o que sou, sou eu. Sou eu quem sabe o que sou. Muito obrigada.